Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Bate-Papo. Hoje nós vamos falar sobre o ex que está querendo aí, fazendo um esforço danado para te esquecer e nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, pessoal, aqui no canal é onde eu compartilho conteúdos, técnicas, para que você possa aprender a atrair o seu ex-cônjuge de volta, sem que você tenha que correr atrás, sem que você tenha que se humilhar. E, então, salvar a sua família. Então, que maravilha, vamos para cima, porque esse é um tema que também assombra muitas pessoas. E aí, eu quero entender aí, inclusive vocês, na opinião de vocês, você acredita que o seu ex ou a sua ex está tentando te esquecer? E se sim, por que você acha isso? Qual o comportamento que ele vem tendo, ou ela vem tendo, que faz você pensar que essa pessoa está buscando querer esquecer você? Vamos lá, e eu vou falar para vocês aqui como que a gente vai agir para evitar e interromper esse ciclo de destruição. Beleza? Então, coloca para mim, por que você acredita que ele está querendo te esquecer? É só um sentimento ou você tem provas dos comportamentos? Provas do comportamento. Hein? Nicole. Nicole Furtado Tatu. Voltei. Nicole, segura aí que final da live nós vamos fazer tua festa na live, hein? Beleza? Vou até anotar aqui, ó. Nicole. Nicole Furtado. Já começamos bem nessa live, olha lá. Sim, ele está me evitando, ignorando. Ele já está com outra. Ela voltou para o ex-marido. Você era o rebote? Será? Ele não me liga e também me ignora. Mágoa? Depois de seis meses, o que me bloqueou de tudo? Isso não é interessante, pessoal. Muito bom. Estou entendendo aqui. Vamos lá. Está muito distante. Está mudo e distante. O que mais? Vamos ver aqui o que mais o pessoal colocou. Viela com outro. Isso não é... Uma decisão final, né? Pode estar buscando, querer resolver isso. Ela evita ficar perto de mim e não consegue olhar no meu rosto. Trinta de casados, sete meses separados. Foi morar com a amante. Ele andou com ciúme e se aproximou. Dormimos juntos. Depois... Isso é um erro, né? Angélica. Infelizmente, isso é um erro, né? A pessoa se aproxima. Aí já dorme junto, tal. Dá essa moral. E aí a pessoa acaba subindo no pedestal. E aí ela fala... Beleza, já sei que a Angélica está me esperando. Não é uma coisa racional, tá? É uma coisa inconsciente que eu estou falando aqui. Beleza. Pessoal, qual que é a ideia aqui? Não dá para eu mapear todas as possibilidades, mas vocês vão entender que, na verdade, eu vou falar uma coisa agora para vocês que provavelmente vai machucar um pouco. Vai machucar um pouquinho. Mas eu preciso falar real para vocês, porque isso vai tirar essa ansiedade do coração de vocês, vai colocar vocês no trilho certo. Então, vem comigo. Qual é a verdade que eu vou falar para você? A verdade é a seguinte. Respira fundo. O seu ex ou a sua ex provavelmente está querendo te esquecer. Hoje. Isso é um fato. Ela fala assim, mas você está tentando esquecer, é porque não me ama mais? É porque não quer mais? Então, eu vou desistir? Não vale mais a pena? Eu não falei isso. Se você pensou isso, você está interpretando sobre as suas crenças. Olha que louco isso. Por que eu estou falando que a pessoa está querendo te esquecer? Muito provavelmente. Porque ela decidiu sair da relação. Gente, quando a pessoa decide sair da relação, e aí vem aquela famosa loucura, né? Quem ama, não abandona. Isso é groselha, tá? Isso é groselha. Então, a questão é o seguinte. A pessoa, quando ela sai da relação, ela tem sentimentos, ela quebra um hábito, ela tinha conexões, ela pode até estar com raiva. Então, por diversos motivos emocionais, no momento do rompimento, ela quer sim, neste momento apenas, ela quer sim, tentar te esquecer. E se você não entender isso, que eu estou te falando, você vai cometer o primeiro grande erro. Qual é o primeiro grande erro? Qual é o primeiro grande erro? O primeiro grande erro é você não respeitar a decisão dele ou dela. Então, escreve aí no chat. Escreve aí no chat. Se você não respeitar a decisão, eu vou perdê-la. Vou perder a pessoa. Então, escreve no chat. Se eu não respeitar, eu perco. Mas, Luciano, o que significa respeitar? O respeitar significa você dar o espaço que é necessário. Se você não respeita, você entra em situações como pedir, ficar por perto, implorar, sufocar, chorar, falar com pessoas, falar com amigos, amigos, abordar em trabalho, mandar carta, furar bloqueio, tudo que eu estou falando é o inverso de respeitar. É o inverso de respeitar. então, veja só, se você não respeita, você tem um problema muito sério, porque essa pessoa, que nesse momento está fazendo um esforço para esquecer os momentos, inclusive, bons ou ruins que teve com você, e a pessoa está querendo superar isso. Ela também está confusa, ela também está com medo. ela também não tem 100% de certeza. Tem um vídeo meu, pessoal, tem um vídeo meu, que eu vou, depois pedir, na gravação, vou pedir para o pessoal da equipe que faz a edição do vídeo aqui, colocar um card aqui, falando para vocês um vídeo que eu tenho que eu falo assim, o que o seu ex não quer que você descubra, o que ele morre de medo que você descubra. Então, uma das coisas que ele não quer que você descubra é que ele não tem, ou ela, não tem certeza absoluta da decisão que ela tomou. Esquece. Luciano, mas o meu falou que tem certeza. Meu, desculpa, a tua fonte está contaminada. É óbvio que ele vai falar. Você acha que ele vai falar o quê para você? Que ele não tem certeza? Que ele só está tomando sua decisão para fazer outra coisa, ver o que vai acontecer e testar? Não, ele está de saco cheio. do que está acontecendo, seja do que for. Pode ser da traição, pode ser das brigas, pode ser da indiferença, pode ser de se sentir um inútil, pode ser porque você sufoca, pode ser porque você se humeca, pode ser o que quer que seja. Essa pessoa, nesse momento, tem um grande problema que ela não quer passar por isso. E quando a pessoa sai da relação, existem vários fatores que ela não quer, entre aspas, que você descubra. Eu estou falando porque eu trabalho com os dois lados. Vocês acham que eu só falo com quem ficou, né? Não é. Não é. Eu converso com os dois lados da moeda. Quem fica e quem sai da relação. E aí vem uma coisa curiosa. Inclusive, inclusive, tem pessoas que hoje estão aqui que foram as pessoas que decidiram sair da relação. Se arrependeram, como se fosse o ex de vocês. Se arrependeram, tentaram voltar e nessa que tentaram voltar, não conseguiram mais. E aí, o que deixou, acabou sendo deixado. E está aqui agora querendo reverter essa situação. Então, entenda uma coisa. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque essas pessoas que deixaram, se arrependeram, tentaram voltar e não conseguiram, muitas que tiveram um afastamento longo, uma separação longa, tiveram o processo do alívio, da certeza, que era a melhor decisão. Gente, vamos fazer uma pausa aqui. Eu já vi que tem gente que falou aqui, eu saí, eu saí, eu saí. Quem aqui, na hora que tomou a decisão que tinha que sair da relação, sabia, tinha certeza que era a melhor opção. Independente se gostava ou não gostava, mas era a melhor opção para você. Fala assim, eu quis sair, eu quis sair e entendia que era a melhor opção. Por isso que eu tomei essa decisão lá atrás. Quem aqui fez isso? Porque a pessoa que já saiu e está voltando aqui, hoje para tentar, está exata, olha lá, a Keiline falou, eu tinha certeza. Aqui, Carvalho, eu tinha certeza. Está vendo? Olha lá, Julie, eu que quis sair. Nayara, eu quis sair. Eu quis sair, eu saí. Olha aqui, Ramires, eu saí. Solange, eu saí. Thaís, eu saí. Eu que quis, eu que quis. Vocês quiseram sair porque vocês sabiam que naquele momento naquele momento parecia ser o correto a ser feito e está tudo bem. Você achou que aquilo era o certo. Mas onde que eu estou querendo pegar? Galera, vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Onde eu estou querendo pegar para vocês quebrarem crenças e ansiedades? Olha quantas pessoas resolveram sair e agora estão aqui tentando resgatar. A pergunta é, quem garante que amanhã ou depois ou daqui um mês essa pessoa que hoje está aqui não vai ser o seu ex? E eu digo para você, a grande maioria vai passar por isso. Porque na hora da saída a pessoa tem certeza absoluta que é a decisão correta, é o melhor para a minha vida. Eu não aguento mais esse casamento e vai embora. E você está aí pegando informação exatamente da pessoa que mudou de opinião do casamento e vai mudar a opinião ali na frente. Então entenda, hoje essa pessoa, as pessoas que estão aqui que saíram, inclusive, num determinado momento tentaram esquecer o ex. Só que perceberam que no balanço, na linha do tempo que foi acontecendo não era a melhor coisa. Que na verdade a decisão, inclusive, foi um erro. isso pode acontecer na linha do tempo. Quanto tempo, Luciano? Não existe regra de bolo. Existe o quanto você planta a dúvida nessa pessoa pelo que você se torna. Só que você tem um problema ali dentro de você. Você está com uma dor e um sofrimento? Você está com uma dor e um sofrimento? E você quer resolver o problema rápido porque você quer parar de sofrer. E você querer parar de sofrer e resolver o problema dessa forma é o que está fazendo você errar. Galera, está fazendo sentido para você? Veja só, dentro da própria live eu provei para vocês que você não pode escutar a porcaria do seu ex nesse momento. Não chama ele de porcaria ou ela de porcaria. Para com isso. Isso é uma sabotagem brutal com você. Essa pessoa do outro lado ela está longe de ter a certeza absoluta. Que raios que você está escutando se maltratando se destruindo e eu vou falar uma coisa para vocês isso pode levar muito mais tempo dependendo principalmente do que você vem fazendo. Entende? A dor e o sofrimento te colocam num processo de evolução quando você transforma isso num propósito e num objetivo você ressignifica. Se você fica só olhando para a dor e para o sofrimento e se vitimizando chorando lamentando alimentando ódio rancor querendo se vingar você não só não resolve o problema como as outras áreas da sua vida vai parar. Entende, pessoal? Tem saída. Então como é que ele vai querer tentar te esquecer? Vocês falaram aí ele vai procurar outra pessoa ou ela vai procurar outra pessoa ela vai ficar no Tinder no cardápio no cardápio de mulheres e no cardápio de homens olha o que nossa sociedade maravilhosa criou todo mundo querendo pegar todo mundo é uma pegação geral é uma coisa louca né? ela vai querer essa pessoa vai querer se enganar falar o que não é uma verdade mas vai tentar se enganar essa pessoa vai entrar ou voltar para vícios beber baladas fumar se bobear entra em drogas ela começa a falar mal de você mal para os outros afirmar que não pode e que não vai e que não existe chance isso são formas com que ele ou ela vai querer tentar te esquecer porque ela está passando por uma fase de querer encobrir e enterrar qualquer possibilidade daquela de sentimento que está dentro dele ou dela galera presta atenção ela morre de medo ou ele morre de medo de ter uma recaída de sentir alguma coisa então ele precisa ou ela precisa sistematicamente desesperadamente cobrir esse buraco com alguma coisa e a maioria das vezes é através do que? de outras pessoas porque existe uma um ditado popular uma sabedoria né? que sabedoria desculpa uma sabedoria burra dessa né? uma sabedoria popular que diz somente um novo amor para esquecer o outro amor aí eu olho para aquilo e faço assim ó meu Deus meu Deus do céu quem já escutou essa frase? e é nessa hora que a pessoa que não sabe o que fazer entra onde? entra num relacionamento aí a Cristiane perguntou Luciano mesmo com o rebote eu estou falando exatamente disso Cristiane exatamente disso essa pessoa ela vai procurar relacionamentos para tentar esquecer aí vem os homens de plantão com o ego desse tamanho sentimento errado com todo amor estou falando para você de posse e fala mas ela ficou com o outro agora eu não quero mais e não percebe que essa pessoa está desesperada porque ela não tira você do subconsciente e dos sentimentos e ela está tentando fazer qualquer coisa e vai ter um momento que ela vai perceber que sim se você fizer a coisa certa você todos vocês são as melhores opções no planeta porque vocês já tiveram uma conexão vocês já tem uma história você está anos luz na frente eu já cansei de ver pessoas dizendo para mim Luciano eu fiquei com tanto ódio do rebote quando ele entrou no rebote eu queria me vingar eu queria pegar pegar o posto jogar no carro dele eu queria fazer qualquer coisa e a pessoa fala segura segura vamos evoluir vamos melhorar tira o foco porque você está sofrendo porque você está cometendo outro erro você está cometendo o erro de stalkear de perseguir e é exatamente essa energia que você está gastando do lado de lá está te corroendo te envenenando e impedindo de mexer exatamente na peça que vai fazer essa pessoa desejar você que é uma evolução uma transformação do subconsciente e sabe o que aconteceu no final? caso real essa pessoa que reclamou queria pegar queria jogar posse queria matar todo mundo estava numa loucura querendo se vingar ela conseguiu parar de olhar com isso trabalhou o ego e o orgulho aprendeu a desenvolver habilidades inclusive de perdão auto perdão porque ela também levava uma culpa muito grande carregava um peso muito grande ela aprendeu a fazer tudo isso e num determinado momento o ex que estava com a rebote e ela morrendo de raiva o ex foi pra lá ficar com a rebote porque ele entende que a outra pessoa agora vai ser tudo de bom só que ele esqueceu ela esqueceu de um detalhe ele foi junto pra outra relação ele esqueceu que asais e relacionamentos não dão certo por causa de pessoas e ele esqueceu de resolver um problema que está dentro dele e ele vai junto e a outra pessoa também tem treta e aí muito comum essa situação começar a dar um monte de erro problema porque é o que acontece como qualquer casal e é nessa hora que ele começa inclusive a se questionar é essa hora que ele vê que está tudo errado principalmente porque nesse caso que eu estou contando ela não só parou de ficar nessa nóia como ela realmente começou a voar resultados diferentes ela não tinha mais sentimentos negativos de forma corrosiva tóxica dentro dela ela começou a melhorar o relacionamento com os pais reconstruiu a relação com a filha e com o filho começou a ganhar mais dinheiro começou a prosperar a ter objetivo as amizades se aproximou de Deus ela ficou uma pessoa admirável magnética irresistível aí sabe o que aconteceu amplificou potencializou o problema que está do outro lado sem ela nem saber o que estava acontecendo e um dia eles voltaram encurtando um pouquinho a história ele terminou com a rebote não estava dando certo eu não estou nem aí o que estava acontecendo só sei que terminou com a rebote começou a ficar na dele viu que ela estava diferente ela soube lidar com a situação com maestria ela já tinha um emocional diferente ele começou a se apaixonar pela nova versão dela ver que era diferente e voltou e ela deu a oportunidade não o inverso só que teve um detalhe interessante aonde está a grande virada foi quando ela virou e falou assim Luciano você vai me achar louca o que eu vou falar e provavelmente vocês que estão vivendo isso vão falar assim nem ferrando mas ela falou ela falou isso ela falou Luciano parece maluquice mas a rebote foi a melhor coisa que aconteceu eu falei eu acredito mas me diz por quê porque foi nesse momento que o meu valor foi multiplicado principalmente com a minha mudança porque ele percebeu que o problema na verdade também não adianta mudar o endereço e sim nós tínhamos histórias incríveis e com a minha transformação gerou uma insegurança um ciúmes e tudo diz Andor do lado de lá então eu estou aqui não é para ficar te colocando em frases super extraordinárias de Matrix da eu sempre brinco da pílula azul e pílula vermelha aquela mensagem de WhatsApp que vai fazer o cara ficar hipnotizado ou vamos fazer uma magia que uma simpatia que em dois dias ele vai voltar completamente maluco eu estou falando vida real construção profunda libertação emocional desejo genuíno da pessoa por você quebrança quebrança é ótimo quebrando toda a questão do ego do orgulho quando você entende isso você reestrutura toda a situação do sistema isso choca buga e cara quando eu falo estou evoluindo eu até falei esses dias na live dessa semana então o pessoal fala estou fazendo terapia eu não estou falando em terapia terapia é ótimo é muito bom desde que você escute o que eu falei na semana na última live que eu fiz lá é muito bom desde que tenha valores e princípios alinhados com você ok mas não vai resolver o que eu estou falando aqui ressignificação e mudança e mudar o drive mental é um método neurológico que você tem que implantar cara quando isso acontece é surreal porque você não vai mudar sua relação você vai mudar sua vida você vai ter muito mais resultado com seus filhos no seu financeiro e essa pessoa que vai vir pra você vai voltar pra você ela vem pra desfrutar o que você tem a oferecer e a sua vida como eu sempre digo estar ao seu lado passa a ser uma experiência impressionante uma experiência fabulosa você entende pessoal então o primeiro ponto que você tem que entender é que o que você faz pra evitar ele querer te esquecer hoje provavelmente está alimentando a vontade dele querer intensificar o te esquecer quando você não dá o espaço quando você não cria essa conexão nos pilares de gerar novos resultados na sua vida essa pessoa se sente sufocada essa pessoa se sente controlada essa pessoa fica com pena de você ela quer fugir de você até porque ela também não gosta de ser salvo os abusadores da vida mas vamos falar de relacionamentos que romperam naturalmente normalmente por erros e assim por diante essa pessoa se você um dia já terminou com alguém eu garanto que não é uma sensação agradável você ter que terminar uma relação imagina um casamento essa pessoa não gostou de fazer isso mas ela precisou porque ela entendeu que não tinha mais como conviver então ela teve que enfrentar por isso que esse relacionamento quando acaba nunca é do nada porque ela vai ter que enfrentar um inferno dentro dela pra tomar uma decisão e todas as vezes que você tá perto insiste pede vai controla e tá atrás e xinga a rebote e briga e tal ele tem que te rejeitar uma duas três quatro cinco vezes então ele fica o que? desesperado ela fica desesperada e ela começa a te bloquear ela não fala com você ela evita chegar perto por quê? porque ela tem medo de ter que sentir novamente também o sentimento de te rejeitar de novo não se enganem não é uma tarefa fácil pra ninguém acabar com uma família só que isso vem se corroendo a tempos e a hora que ela toma a decisão parece que é algo fácil e simples que foi do nada vocês entendem pessoal? é nessa hora que vocês tem que ter clareza se você ficar fazendo coisas erradas você só vai dar a razão pra ele lembrar ou ela lembrar do porquê resolveu te deixar nós não queremos mais isso nós não queremos provar justificar e validar a decisão dele ou dela nós temos que jogar no contrassenso no contraintuitivo que é quando você buga a cabeça da pessoa entende? quando essa pessoa começa a verdadeiramente entender que caramba não era tão ruim assim a gente até que tinha momentos bons por quê? porque vocês tinham o quê? sentimentos conexões memórias histórias e nós seres humanos somos seres nostálgicos por natureza por isso que eu brinco e a maior prova disso a maior prova disso qual é? as mamães quem é mamãe aqui? a gravidez e o parto é uma coisa confortável é uma coisa boa no sentido é lógico que é boa pela bênção mas eu digo cara tem aquele momento que a mãe eu lembro da minha esposa eu converso com muitas pessoas e falo tem aquele momento Lara a Lara também voltou tem aquele momento que parece que a mãe fala assim pelo amor de Deus tem que nascer eu não aguento mais esse peso eu tô me sentindo mal tô com dor nas costas e o parto então? dependendo de como for é pior ainda muita dor ou passa por uma cirurgia e depois tem o quê? tem uma 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 recuperação difícil dolorida sim ou não? quem concorda comigo que eu tô falando? só que entenda passa alguns meses a mãe já começa a pensar assim nossa eu quero ser mãe de novo parece que a mente esqueceu de toda dor sofrimento ou desafios que você passou faz sentido pessoal? isso é só um exemplo pra vocês entenderem estou falando de uma forma geral então veja nós temos tendência tanto é verdade que por exemplo uma pessoa que tá num relacionamento abusivo por dependência emocional ela sofre 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 aí a pessoa entrega uma migalinha pra ela ela fala assim poxa mas lá atrás era tão legal ela ignora o sofrimento volta pra aquele negócio que era bom lá atrás percebe? é muito doido então isso significa que nós somos seres basicamente e naturalmente nostálgicos aí você entende que quando você dá o espaço e respeita você vai permitir com que o outro lado discípulo que é negativo e volte a lembrar do que é bom primeiro ponto naturalmente agora quando você ainda faz o que eu tô falando mudanças neurológicas e aí aquela história mudança de resultado ah Luciano eu tô cuidando de mim eu tô falando de mim eu tô fazendo aí eu brinco sempre não vale academia e luzes no cabelo isso não é mudança isso mexe com a autoestima é legal mas não é aí que vai mudar tudo não adianta você dar um banho de loja no Michael Myers lembra do Michael Myers? quem lembra do Michael Myers? que é o que faz aquele filme do Halloween o assassino lá então não adianta você pegar o Michael Myers dar um banho de loja botar um cabelo bonito fazer uma maquiagem pra ele não ficar com aquela cara horrível dele botar uma roupa bacana tal quando você chegar perto ele continua sendo assassino uau o que a pessoa compra em você você pode fazer tudo isso pra permitir algo mas o que a pessoa compra de você é o que está dentro de você ela convive com a sua essência não com a sua aparência até porque lá na frente ninguém vai ter aparência vai cair tudo vai cair peito vai cair bunda é ou não é? vai cair tudo e o que fica é a essência o que fica é fazer rir o que fica é o companheirismo o que fica é cumplicidade o que fica é o proteger é o cuidar é o zelar não adianta hoje é importante a atração física verdade show de bola tamo junto faça isso mas se você não pegar e não mudar o drive mental interno e não é só saber da onde veio como por exemplo acontece isso muito nas terapias então a pessoa fala olha porque você teve problema com teu pai você tem que entender que não era culpa dele e tal não sei o que cara beleza isso funciona porque você fala caramba faz sentido virar várias chaves começa a te ajudar só que muitas vezes você fica com esse monte de coisa na mão e aí eu viro pra você e falo assim agora vamos transformar isso aqui em resultado é a hora que começa a diferenciar completamente o mundo da psicologia do mundo da construção e mentoria vocês entendem pessoal tá fazendo sentido então lembre-se não seja o Michael Myers da relação se você for o Michael Myers você vai cuidar da aparência vai cuidar do corpo vai cuidar da roupa e quando chegar perto ele vai perceber que ele precisa fugir de você ela vai perceber que ela precisa fugir de você porque você continua mais do mesmo aquela pessoa aquele cara desagradável problemático inseguro aquela mulher que agradadora ciumenta controladora explosiva que inferioriza que não apoia um homem que é agressivo e aí não adiantou de nada e você fica às vezes me pedindo Luciano o que que eu faço pra me reaproximar o que que eu falo cara se você não trabalhou isso tudo posso falar pra você nem se reaproxima sai fora sai fora você vai machucar mais a pessoa vai se machucar mais vai entrar no fundo do poço e vai ficar um, dois, três, quatro anos fazendo tudo errado por isso que não volta e por isso que eu falo pra vocês que a maioria dos relacionamentos que demoram muito tempo pra voltar não é porque só depende do deserto da outra pessoa não é porque quem ficou não tem noção de como despertar o lado emocional da outra pessoa se tornar verdadeiramente irresistível irresistível e impossível de ser ignorada e ela fica fazendo tentativas fica jogando com a sorte e aí cada vez que ela faz uma tentativa errada a pessoa bloqueia a pessoa se afasta a pessoa só tem mais e mais e mais e mais e mais certeza que ela tomou a decisão certa e aí o tempo para poder tentar apagar todos esses erros vai levando cada vez mais e mais e mais e mais tempo tá fazendo sentido pessoal se ou não beleza então ó por exemplo uma pessoa que perguntou no youtube aqui ó cadê a pergunta Luciano e se ela nunca desbloquear como reaproximar amigo isso é tem um nome isso se chama ansiedade primeiro você tem que responder quem sou eu quais os resultados como eu mudei como é que está quando tudo isso estiver brotando e você estiver desfrutando de novos resultados aí você faz essa pergunta sabe por quê porque você está gastando energia com uma coisa que você não tem controle hoje mas e lá na frente lá na frente você se preocupa lá na frente porque enquanto você está gastando energia em querer saber uma resposta que você não pode usar você está deixando de usar essa energia para fazer aquilo que você controla que é a sua mudança e aí vem a surpresa que a maioria passa quando para de se preocupar para se engosar eu não esperava isso não mas ela me desbloqueou do nada e aí você vai lembrar que gastou dias tentando achar uma resposta que na verdade se solucionou sozinho galera anota uma coisa que eu vou falar para vocês 86% das suas preocupações nunca vão acontecer isso é estatístico a sua mente te coloca em cenários possíveis catastróficos não possíveis mas coisas doidas você fica imaginando soluções para coisas que nunca vão acontecer para de gastar energia e foca no que eu digo foca naquilo que vai mudar neurologicamente e é uma mudança muito rápida entende pessoal fechou então é isso quer tocar o terror se você não entender o que eu falei hoje você vai obrigar essa pessoa a te superar esquecer de verdade apesar de eu ter chamado aqui esquecer ninguém esquece mas ela vai superar o ponto de um dia falar assim cara realmente passou mas isso pode demorar muito mais tempo que você imagina mais anos mas cuidado porque o que vai fazer as suas possibilidades lá na frente mesmo depois de muito tempo é as suas atitudes que você vem tomando agora dá para reverter chance chance sempre existe só que você tem que parar de querer obrigar essa pessoa a voltar no seu tempo Luciano faz dois meses faz quatro meses que a gente terminou e ela não quer nem minha amizade não tem mais jeito quatro meses oh nem começou duvido que você tenha feito inclusive uma mudança verdadeira e profunda na sua vida nesses quatro meses provavelmente só está preocupado com o que ele ou ela está pensando fazendo deixando de falar falando e tentando fazer coisas para fazer essa pessoa voltar a gente vai te cuidar da tua vida que é o que vai fazer essa pessoa olhar para você percebe? então eu tenho que provocar vocês aqui já contei vários casos aqui para vocês pessoas com seis anos oito anos doze anos voltando é assim que funciona só que o problema é que não é que você tem que esperar esse tempo as pessoas esperam esse tempo porque elas não sabiam que fazer durante todo esse tempo e aí minha pergunta é e aí você vai esperar tudo isso para poder ter a sua família de volta ou você vai começar a tomar decisões diferentes e para isso você vai ter que começar a acordar beleza? e para a gente poder fechar nossa live com chave de ouro a Nicole Furtado e a Lara inclusive da turma 11 voltaram então nós temos aqui agora festa na live palmas todos os guardiões agora batendo palmas mandando boas vibrações para a Nicole e a Lara porque elas voltaram e elas merecem e precisam de muita energia positiva porque agora que eu brinco que agora que a porca torce o rabo agora que a coisa fica difícil se vocês acham que a separação é difícil a reaproximação é muito mais desafiadora mas vai valer muito a pena galera palmas Lara parabéns Nicole parabéns show de bola não desiste de jeito nenhum do que você está aprendendo porque senão você vai voltar aqui dizendo foi embora de novo eu não quero nem quero nem estou profetizando só estou explicando porque é comportamental agora é a hora de você aprender a lidar com uma relação que está voltando beijo no coração fique com Deus e a gente se vê em breve galera vai